I can't buy your love, don't even wanna try Sometimes the truth won't make you happy So I'm not gonna lie But don't ever question if my heart beats only for you If it beats only for you Levanta guerreiro, a guerra não acabou Avante soldado, ignore sua dor, ignore Erga a cabeça e siga em frente Não deixe se abater, tem um coração valente Ainda não acabou, ainda não acabou Você ainda está vivo, o coração não parou Guerreiro, erga sua cabeça e peça proteção Deus que me protege e me livre de todo mal Amém, nessa guerra diária com fé tudo vem Nem todo mundo é bom, nem todo mundo é mal Cabe a você saber quem é Afinal, afinal tudo passa se você tem fé e raça Gana de vencer, só depende de você Yeah, yeah I can't buy your love, don't even wanna try Sometimes the truth won't make you happy So I'm not gonna lie But don't ever question if my heart beats only for you If it beats only for you Eu já me feri, já Eu já me machuquei, já Eu já perdi as contas de quantas coisas eu passei Sem ninguém pra me apoiar, sem ninguém pra botar fé Mesmo com dificuldade sempre estarei de pé Na batalha guerreando até alcançar O meu objetivo sem ter medo de errar Pois muita gente erra por ter medo de tentar Eu abaixo a cabeça só se for pra orar E pedi proteção nessa guerra sanguinária que você só é alguém Pela conta bancária todo dia tô focado e dedicado nesse jogo Vocês só vão me ver parar quando eu tiver amor Sua amor, sangue, usa a esperança Felicidade nos olhos da criança Você tem fé, quem acredita sempre alcança Obrigado I can't buy your love, don't even wanna try Sometimes the truth won't make you happy So I'm not gonna lie Don't ever question if my heart beats only for you If it's only for you Quantas noites sem dormir, pensando em um problema A vida real é diferente do cinema Você sente dor, você se machuca Mas tem que aguentar prosseguir essa luta A batalha só acaba para os fracos Pra calar minha boca só se for amordaçado Falo tudo o que penso e tento ficar firme Desabafo, me ajuda e ninguém que me proíbe Ninguém de cantar o meu rap e tentar motivar Já não tenho mais noção em quantos ouvidos eu vou estar Mas isso não importa, gratidão alguns tem Segue firme, guerreiro que com fé tudo vem Ainda não acabou, ainda não acabou Você ainda está vivo, o coração não parou O coração não parou I can't buy your love Don't even wanna try Sometimes the truth won't make you happy So I'm not gonna lie Don't ever question if my heart beats only for you If it's only for you If it's only for you You